Que maravilha esse interview, mano. Seu DF5, galera. Caraca. Parece, sei lá, um balde d'água, mano. Vou dar uma meligia aqui. Mentira. Trolei. Vou te atacar machado nos caras. Batei. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala com vocês sou eu, Paulo. Estamos aqui com mais um vídeo. E, galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar jogando os Koyos. Eu tô junto com o Ghost. Fala aí, Ghost. E aí, galera. Beleza? Aqui quem fala o Ghost. E, bom, galera. Seguinte. Esses Koyos aqui vai ser muito diferente porque vocês vai ver na partida. Mas, olha, olha o meu verdadeiro aqui, tá vendo? Tem um underpill nas minhas costas. Mas, na hora que eu entro na partida, vocês vão ver. Mano, você dá muita rei. Não. Tá, galera. É o seguinte. Tô na primeira partida. E, mano, caraca, o meu balde de diabo... Mano, gente, galera, não é possível. Vocês já estão vendo uma coisa diferente. É o bode ferro. É o papel, mano. O personal de diamante é um biscoito. Mano, a espada de ferro. Caraca, o ovo é machado. Mano, eu tô muito... Mano, eu quero muito sacar machado. Pera aí, velho. Mano, eu tô aqui. Machado no cara. Olha a minha espada de diamante. Aqui, eu quero mais... Ah, mano, você tem uma espada. Olha a minha espada de ferro. Olha aqui. Ah, mano, que intenção é top. Ah, agora... Mano, esse underpill parece muito que você tem equipado com o peitoral, tá ligado? Oh, caramba. Olha o que você fez. Você me bugou. Mano, você me bugou. Eu fiz a minha energia block, mano. Ah, que lindo. Ah, mano, eu pensei que eu tinha pegado as espadas tudo. Adivinha o que eu peguei? Morri. Mano, a gente tá falando que não mudava nada, só que a gente tá com a espada na mão, falando, ah, não muda nada. Só que isso não é espada de diamante, mano. É frasco de espéio. É mimo. Não, mano. A gente é burro, velho. Você é burro, cara. Que loucura. Você é louco, cara. Não, mas não dá pra perceber, sinceramente. Mano, não dá. Mesmo sabendo o que que é, mas... Não dá, mano. Não dá. Ah, galera, outra coisa que eu queria falar pra você. Mano, meu peitoral de diamante é um biscoito. Mano, mudou. Agora minha calça de ferro é outra coisa. É ouro. Deixa eu ver o que tá aqui. Meu peitoral... Meu peitoral de diamante é... É biscoito, é. É biscoito, é. Mano, eu gosto muito... Mano, não gosto com apaixoneia. Não, não, não. Então dá um praço aqui, que é a fiação. Mano, o arco é um livro. Obrigado pelo espaço. Mano, eu sei disso. Olha lá. Mano, olha pro meu arco. Olha aqui, você tem que ver isso, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, mano. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vira uma nota? Não, vira tudo. Olha lá. Tut, cenoura, vira tudo. Cadê os caras? Não, mas a gente lerdando aqui. Nossa, que tapa. Que tapa, que tapa. O cara tudo foi pra mim. Galera, isso aqui é o mais legal, mano. Olha isso, velho. Eu posso tacar machado, velho. Pera aí, eu ainda não tô aqui não, tá, galera? Depois vocês veem se eu acho que tá atrasada. Porque eu não tô aqui em machado ainda. E, galera, por que que eu tô decidindo trazer essa textura? É que aí, eu sou tão ruim na pvp que aí vocês vão me chamar de nulo. Ah, é confuso. Aí tal. Mano, e é a segunda vez que eu sou erudido com esses fraços que vocês têm, mano. Não, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ui, o caixa de diamante é uma porta. Eu sei, mano. Ai, eu não... Que que é isso que você dá na mão? Que que é isso? Aquele grávito lá. Ah, aquele grávito do demôniozinho. Sim. Mano, você me deu um segundo de velocidade, mano. Pera aí, deixa eu atacar machado no cara. Deixa eu atacar machado. Mano, isso é muito top, mano. Mano, tem um caderno em cima, velho. Não vai, não. Você vai morrer. O cara vai atacar e derrindo você. Vem cá, amigo. Vem cá. Vem cá, que eu vou te bater com o frasco de suspiro, mano. Vem cá. Ah, mano, que vai ser uma pausada. Eita! Que que você falou aí? Não. Não fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Pera aí, pera aí. Mano, eu não sei o que eu tô equipado, não. Vou equipar uma bota de diamante. Ah, a flecha é cama, mano. Mano, pera aí. Eu não tenho porta, não. Eu não tenho porta no meu inventário. Ah, eu tenho o pauzinho do... Eu tenho um arco da hora. Mano, galera, pode falar. Esse arco é o melhor, mano. Qual que é defender na espada? Deixa eu atacar os bichos nele. E se você tacar... O que que vai atacar? Ah, eu toque a flecha normal. O cara tá encurralado ali, mano. Que trouxa. Vai lá, mano. Enquanto eu extraio ele. Isso, garoto. Boa, boa, boa. Distrai, distrai. Distrai o bastante, distrai. Eu acho, eu acho, eu acho. Cuidado, cuidado. Não, você me deixou sozinho aqui. Não, você me ferrou. Me veio. Oxi, morri. Não acredito. Eu fui com o bado. Bora, vai pra próxima partida. Os caras. Aqui, toma... Toma aqui seus negócios. A minha espada é o quê? Toma uma espada. Acabei de te tacar sua espada. Obrigado. Olha, Glowstone, velho. Mano, eu já tô acostumando com a sua textura. Ah, tá. Sei. Tá gostando da textura? Agora, para os seus próximos vídeos, você pode usar isso, mano. Ai, mano, velho. Não, não, não. Nossa, mano. Você tem que ver a perola do filho. Como é que é? Sua espada é Sharp 1. Sua espada é Sharp 1. Não. Toma, toma. Toma aqui. Olha, olha. Pega o Enderpeel e vamos pro meio. Pega o Enderpeel e vamos pro meio. Ei, o Enderpeel. Vamos embora. Não, não. O meio tá perigoso, mano. Pera aí. Vamos voltar pra ilha. Vamos voltar pra ilha. Vamos. Lá a gente tem a massa de tudo, mano. Que amoroso esse Enderpeel, mano. Esse é da F5, galera. Caraca. Parece, sei lá, um balde d'água, mano. Vou dar uma MLG aqui. Mentira. Trolei. Vou te atacar machado nos cara. Matei. Não, você roubou minha kill. Olha você que inflete. Nossa. Deixa eu matar ele. O cara morreu sozinho. Olha o chat, olha o chat. Ele tava vindo pra gente. Bora tacar Enderpeel lá? Bora. Preciso, hein? Tá queimindo Enderpeel que não parece nada. Não, 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 não. Bata, bata ele. Aqui é sua, mano. Aqui é sua. Aqui é sua. Aqui é sua. Eu vou deixar pra você. Deixa eu ir, viu? Que ótimo amigo. Olha, que eu sou. Tem bota de imã? Tem. É... Tá, mano. Eu tenho bota de ouro também. Você também tem, não tem? Uhum. É bom ter uma bota de ouro. Eu tenho glowstone. E a minha glowstone tá quebrando. Isso aqui também é engraçado, mano. Quando é que eu fiz MLG? Nossa, mano. Ah, é mesmo? Ah, esse aqui é MLG, galera. Eu vou deixar... Deixa eu colocar o... Pra fazer a minha... Ah, vira uma sopa, mano. Aqui. Olha aqui. Coloca, coloca no chão. Não, eu coloquei agora pra fazer ele. A gente falou. Bora no cara ali? Ah, não. Tem doido, mano. Nossa. Espera. Ela tá muito forte. Cuidado. Ai, eu não vi. Cuidado, cuidado. Eu tava... Eu tava olhando no inventário, mano. Eu vou matar esse cara. Pelo menos esse eu mato. Nossa, mano. Morri. Morri não. Morri sim. Eu errei. Morri. Eu matei, mas eu morri. Não, não. A gente tá jogando melhor, mano. A gente tá aprendendo que eu jogar com a textura. A gente vai ficar... Mano, o truque, velho. Ah, pegou meus paixos de diamante. Não, não, não. Ah, você pegou meu peitoral. Na verdade, não é meu, né? Agora é seu, né? Não, eu tô aqui. Ah, eu aqui pego biscoito. Eu e meu biscoito. Mano, eu tenho muito medo agora de apertar. Tipo, você tá ligado quando você vai fazer assim com a espada, ó? Sim. Então, dá mó medo de você pegar e atrapar tudo? Bum. Cuidado, cuidado, cuidado. O cara tracou machado em você, mano. Não, isso é mentira. Tracou, mano. Uou, uou, uou. Eu te salvei, mano. Você vai me matar? Oxi. Esses caras de hoje em dia, tá ligado, mano? Mano, eu acho que eu ganho essa. Ah, mano. Falei que eu não sei o meu amigo, mano. Por que você foi morrer, cara? Mano, eu fui morrer por machado, velho. Tá bom, mano. Pelo menos você não morreu pra logo, igual os mundos morrem. Né, mano? Sim, mano. Eu fui o primeiro cara do mundo a morrer por machado. Tá da hora. Onde que tem cara? Onde que tem cara? Me indica aí. Seja em meus olhos. Beleza. Na sua frente. Eu não vou matar esse cara nem só. Meu Deus. Tá difícil fazer ela ter a partida aqui, mano. Calma, calma, amigo. Calma. Não veio? Ai. Ai. Não, volta, 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 volta. Não, volta, né? Que bugou tudo. Matei um? Ajuda, ajuda. Ah, eu morri. Mano, bora pro lado. Então, galera, quem gostou do vídeo foi esse. Sinceramente, deixa o like. Deu um tiquinho de raiva porque confundia tudo. Mano, você ficou confundido. Loxo, né? Então tá, galera. Se vocês querem algum outro desafio, é só vocês mandarem aí no comentário. E você não tem canal ainda, né, mano? Que pena, cara. Mas tá aí na descrição. Se você ficar de cria, tá aí na descrição. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Falou e fui.